Olá, meu nome é Letícia Guilhermane Zambon e seja bem-vindo ao meu primeiro podcast. Hoje eu irei falar um pouco sobre a água e algumas informações interessantes relacionadas a ela. A água é um elemento comum e ao mesmo tempo essencial para a vida aqui na Terra, mas isso todo mundo já sabe. Por isso, para começar, vamos entender o que é o ciclo da água. Bom, trata-se de um processo contínuo de movimento da água entre os oceanos, a atmosfera e a superfície terrestre. Esse ciclo envolve uma série de etapas, incluindo, por exemplo, a evaporação, a condensação, precipitação, entre outros processos. Curiosamente, nesse mês de março, comemoramos no dia 22 o Dia Mundial da Água. Essa data foi instituída pela ONU em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92, que foi realizada no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Essa criação teve como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância da água para a vida humana, também destacar os desafios enfrentados na gestão dos recursos hídricos e promover a conservação e o uso sustentável da água em todo o mundo. Em cada ano que passa, esse dia tem um tema específico definido pela ONU, abordando questões relevantes relacionadas à água, como o acesso à água potável, saneamento básico, conservação de ecossistemas aquáticos, mudanças climáticas e gestão sustentável dos recursos hídricos. Essa data serve como um lembrete importante da necessidade de proteger e preservar um dos recursos mais preciosos do nosso planeta, que é a água. Falando um pouco mais sobre a Organização das Nações Unidas, no ano de 2015, ela criou os tão famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os quais foram criados para enfrentar os desafios globais mais urgentes que enfrentamos como sociedade. Com isso, irei citar alguns deles que se destacam ao falarmos sobre água. Para começar, o Objetivo 6, que é Água Limpa e Saneamento, o qual visa garantir acesso à água potável segura para todos, pois atualmente mais de 2 bilhões de pessoas no mundo ainda não têm esse acesso fundamental em suas casas. Aproveito para relacionar com o Objetivo 3, que é Saúde e Bem-Estar. Ele ressalta a importância da água potável para a saúde humana, combatendo doenças transmitidas pela água, como a cólera e a desenteria, que afetam milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente em áreas de baixa renda. Em seguida, cito o Objetivo 14, Vida na Água. Ele destaca a importância dos oceanos para a vida marinha e para as comunidades costeiras que dependem deles para sobreviver, pois cerca de 40% da população mundial vive na zona costeira. Em seguida, o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global, do Clima, destaca o papel da água na regulação do clima global, uma vez que os oceanos absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono, o CO2, da atmosfera de forma natural. Mas nos últimos anos tem ocorrido em ritmo acelerado devido às atividades humanas, principalmente por conta da queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Isso tem consequências significativas para os ecossistemas marinhos, incluindo o branqueamento de recifes de coral e, claro, o impacto à vida nos oceanos. Por último, comento sobre o Objetivo 12, Consumo e Produção Responsáveis. Bom, quase todos os objetivos de desenvolvimento sustentável se relacionam com a água, pois como citei no começo do podcast, ela é fundamental para a vida aqui na Terra. Mas assim, chegamos ao fim dessa breve explicação sobre uma pequena parcela do universo da água. Espero que tenha apreciado as informações compartilhadas e que entenda a partir de agora um pouco mais sobre a importância desse recurso para a nossa vida e para o nosso planeta. Até a próxima no meu próximo podcast.